Aqui rapidão, só pra estar nesse mesmo naipe aí. Quando você chegou aqui, como é que foi, velho? Pois é, mano. Quando você chegou aqui, acho que foi uma parada engraçada, rolou, né? Que bagulho louco, meu bagulho louco. Isso aqui vai virar um corte. Vou pedir até autorização pra eu botar esse corte no meu canal, né? Não, cheguei ali na portaria e tal, aí o guerreirão da portaria lá, né, recepcionou a gente, falou... Primeiro eu falei com o Rivas. O Rivas, meu outro parceiro ali, que também é o Rivas. Salve, Rivas. Hoje nós temos dois Rivas aqui. É, dois Rivas aqui. Eu não conhecia essa região, pode dizer que conheço, DF, mas eu não conhecia essa região aqui, né? Quando a gente veio descendo ali, ele falou, ali embaixo vai ter uma cidadezinha, achei legal, né? Bacana aqui, gostei. Quando a gente chegou ali na portaria, aí eu falei, não, eu vou ali nos meninos, né? Porque eu falei, pô, já é comum chegar a gente aqui toda semana pra gravar, né? Aí ele falou assim pra mim, você vai no tribo? E eu olhei pro Rivas. Nessa hora eu pensei assim, ele deve estar confundindo, pô, né? Ele deve estar confundindo. Eu falei, mas se não tiver confundindo também, beleza. Tá bom. Tá, tem certeza. Pô, você vai no tribo? Eu falei, não, eu vou lá no tribo. Aí eu falei, é, aí eu ainda falei, nos meninos do podcast, ainda falei, não foi? Falei nos meninos do podcast. Ele falou, ah tá, sala 20. Eu falei, pode ir crer então, sala 20, final do corredor. Eu entrei no... Tô lá, tô ouvindo sala... Quando eu vi sala 20, bati na porta. Abriu o Duque, J e o Luke, mano. Mano, o Duque... Abriu o Duque, J e o Luke, mano. Eu tava esperando ver o Rivas e o Rei. Eu vim pra ver o Rivas e o Rei, dei de cara com o Duque, J e o Luke. E o mais louco pra mim, de verdade, mano, pra mim eu ganhei o ano, mano. Legal, mano. Pra mim o mais louco disso tudo foi o Luke. E o Duque J olhar pra mim e falar, e aí, Julião. Falou o nome, né, mano? Aí sim. Eu mesmo, você me conhece. Muito bom.